Não esquece que o nosso aplicativo Economizou, ele te ajuda sempre que você for comprar algo pela internet, comprando os preços do produto que você quer com outras lojas automaticamente e te mostra onde está mais barato. Receba notificações de grandes ofertas para você economizar de verdade. Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez vamos comentar sobre o Redmi Note 9, porque que todo mundo está comprando esse aparelho aqui. Opa, tem um papel aqui atrás que está escrito aqui, deixa o like. Opa, opa, o papel aqui, deixa o like pessoal, deixa o like no vídeo, comenta aí. E hoje eu vou contar os principais motivos de todo mundo estar comprando o Redmi Note 9. Nossa, ele não tem algo negativo? Ele é um smartphone muito vendido aqui no Brasil e muito procurado por todo mundo. Você me pergunta onde eu encontro esse smartphone, às vezes você não vai encontrar em qualquer loja física. Hoje em dia ninguém está comprando loja física também, mas eu vou deixar o link dele na descrição direto da Amazon Brasil. Ou seja, já está no Brasil, chega rapidinho na sua casa, você consegue parcelar em 10 vezes sem juros, tem garantia de AZ e segurança. Então, todo mundo está comprando por lá, link está na descrição e está com o melhor preço. Existem duas versões. Essa daqui tem 4GB de RAM com 128GB de armazamento e uma versão com 3GB de RAM com 64GB. Ambas dá para você colocar cartão de memória. Então, você consegue colocar cartão de memória nesse smartphone ou dois chips. Então, você coloca dois chips ou um chip e um cartão de memória. Ele tem um slot híbrido. E é legal o Redmi Note 9 ter isso, que já é algo a mais no smartphone. Além disso, ele traz infravermelho, NFC e o leitor digital aqui na parte de trás, que funciona muito bem. Bom, muita gente gostou desse design, muita gente não gostou. Ele já vem com a capinha na caixa. Tem um notch aqui na lateral, que eu acho que esse notch dá um ar de um acabento mais primo no smartphone do que aqueles smartphones que tem um notch em gota, como o Redmi Note 8. Não é que o notch faça o smartphone ser mais primo, isso não tem nada a ver. Mas você pega que nem carros mais caros, acaba tendo um modelo específico. É quando tem um intermediário que tem aquele arzinho, arzinho de top, acaba chamando atenção. Assim como o Redmi Note 9 tem um notch aqui que é bem legal. Vários smartphones intermediários têm isso, mas saindo do Redmi Note 8 para pegar um Redmi Note 9, já tem o notch aqui que dá um arzinho, sim, de mais primo. Além das bordas, ser da cor da parte de trás do aparelho, que também dá um acabamento bem bacana, principalmente nessa cor aqui que eu tenho, que eu gosto bastante. Outra coisa, ele tem um leitor facial, está bloqueado, minha mão aqui, o leitor digital é aqui em cima. Vou ligar a tela, vou olhar para ela e pronto, já desbloqueei o aparelho. Isso é muito bacana, então você tem mais versatilidade em tudo que você vai fazer. Eu peguei o smartphone, eu olhei para ele, opa, já desbloqueei. Ou coloquei o leitor digital, coloquei o dedo aqui atrás e desbloqueei com o leitor digital, eu também consigo. Ele tem o USB-C, entrada do fone de ouvido e o alto-falante, então ele é bem completinho, não te falta nada. Outro motivo da galera querer comprar ele é a MIUI. E o que é a MIUI, você que não conhece o smartphone da Xiaomi, é meio que a launcher deles, né? Que a Xiaomi usa em todos os seus smartphones. Isso é muito positivo, porque independente de você pegar o Redmi Note 9 ou um topdinha da Xiaomi, você tem as mesmas funções, assim como funciona no iOS, nos iPhones. Isso é excelente, claro. A diferença dele para um top de linha da Xiaomi é que você vai ter tudo com uma qualidade melhor. Porém, aqui você tem as mesmas funções, então para quem quer ter a MIUI é excelente. Por que eu falo assim? Falo, ah, nossa, o que tem de especial na MIUI? Primeiro, você consegue personalizar do jeito que você quiser, você tem uma liberdade muito grande, uma galeria de temas que muda completamente o seu smartphone. Como vocês viram aqui, puxei a barrinha de um lado, ele desce o menu aqui, a barra de status, e aqui do outro lado, as minhas notificações. Ah, eu estou gravando na tela, vocês estão vendo? Ele já vem com o gravador de tela nativo do smartphone, não preciso baixar nada, então sem anúncios, sem vírus, sem nada. Eu não preciso baixar nenhum aplicativo de terceiro para ter essas funções no smartphone, assim como os smartphones da Apple, que já vem com isso de fábrica e é uma função excelente. Muita gente usa, você vai compartilhar alguma coisa, precisa de um gravador, já vem. Digitalizador, vou digitalizar alguma coisa, enfim, aplicativo de música que funciona muito bem. Outra coisa bacana é aqui o Mi Remote, ele tem infravermelho, mas você não precisa baixar um aplicativo para controlar dispositivos? Não, porque já vem aqui e isso é muito importante. Por exemplo, aqui eu posso controlar uma TV, uma caixa de som, um ar-condicionado, enfim, qualquer coisa que tem infravermelho, eu tenho infravermelho no meu smartphone e não preciso baixar nenhum aplicativo por isso. Vocês estão vendo aqui, eu tenho uma tela infinita, sem botões, eu posso colocar botões, não colocar aplicativos, eu posso duplicar direto aqui no próprio smartphone, que tem dois aplicativos desse aqui, pode ver que um é duplicado. Tenho dois WhatsApp, quero ter dois, simples, você vai lá em configurações e duplica qualquer aplicativo que você está instalado. Entre outras funções muito legais, eu até fiz um vídeo de dicas e truques sobre o Redmi Note 9, deixo o link na descrição para vocês verem, que tem muita coisa, por isso que eu falo, a galera que quer a MIUI, mesmo que goste de, nossa, eu gosto tanto de um smartphone de outra marca, queria ele, queria a MIUI, porque é rápido, intuitivo, eu vou jogar algum jogo, vou abrir aqui o Call of Duty, a minha tela acho que vai virar aí para vocês, mas a gente tem o modo game, que a gente puxa aqui para o lado, o game turbo, a gente abre aqui, a gente pode silenciar notificações, a gente pode gravar a tela, enfim, a gente vai fazer uma live, alguma coisa, alguma transmissão, cortar, enfim. Fica cada vez mais completa e intuitiva a sua experiência com o smartphone, isso é essencial, eu não vou nem me aprofundar aqui, senão vai 20, 30 minutos de vídeo só para me mostrar essas funções. Outra coisa é o desempenho, ele está 20% mais ou menos mais poderoso, com mais potência, mais desempenho do que a versão anterior, e bem pau a pau, com muitos intermediários, sendo até um pouquinho mais potente, então se vai pegar um Galaxy A51, algum aparelho que está ali na mesma faixa de preço, ele vai conseguir rodar tudo com tranquilidade, todos os jogos da Play Store, ele vai falar assim, meu, quero jogar, vai, quero jogar, usar o smartphone, ele tem 4 GB de RAM, 128 de armazenamento, um processador da MediaTek LUG85, que vai dar conta de tudo, então para tarefas básicas, jogos, você consegue fazer tudo e ter uma performance excelente em praticamente todos os jogos que tem na Play Store, então tranquilão, vou jogar, eu consigo, então por isso a galera opta em comprar ele, que acaba conseguindo fazer tudo. E as câmeras? Quando eu fiz o unboxing, realmente é um ponto que não é dos melhores, isso aqui, você fala, poxa, eu não tenho uma câmera que eu queria, eu gosto tanto do smartphone, mas minha câmera deixou a desejar, nananana, é, quer dizer, o que é esse nananana? Olha só as câmeras, ele tem 4 câmeras, não é que a câmera é ruim, a câmera é boa, ok, mas tem alguns intermediários que tem câmeras iguais ou até melhores, porém, vocês que estão vendo o vídeo, conhecem a GK, você não conhece a GK, é só um aplicativo de câmera que muda totalmente a sua foto, é o software, é o software, você compra o Google Pixel da Google, essa é a câmera da Google, a GK, que vai transformar a sua foto, sim, só está lá e já era, então, claro, a câmera já é boa, porém, você pode deixar muito melhor. Vocês estão vendo algumas fotos aí que eu tirei com ele? E, meu, olha só essas fotos, olha só a qualidade dessas fotos, são fotos muito boas, o sensor principal é de 48 megapixels, é um sensor da Samsung, mais uma lente grande angular de 8 megapixels, uma lente para o modo retrato e uma lente macro, então, o kit de câmera está completo aqui. Gostou das fotos que eu tirei, das selfies e tudo? Eu tirei com a GK, o que é a GK? Vou pôr aqui até do lado, vocês estão vendo a tela? Câmera principal, essa é a câmera principal que vem, vou tirar uma foto, tirei uma foto, normal, HDR, tudo ativado, agora com a GK, só o aplicativo, simplesmente instalar o aplicativo, vou deixar o link na descrição se alguém quiser instalar o aplicativo, no nosso site, um passo a passo bem fácil. A GK, tirei a foto, opa, está processando a foto, foi rápido. E agora vamos ver as fotos aqui, abri a galeria, olha lá, tenho essas duas fotos, essa é da GK, que é a última, olha a qualidade, olha as cores, olha isso, e olha a outra foto que eu tirei com a câmera normal, até a calça não focou direito aqui, mas nessa daqui, cores excelente. Então vocês viram as fotos que eu tirei, a câmera frontal, câmera traseira, realmente fica incrível. Então resumindo, a gente tem um smartphone que a gente consegue fazer tudo, USB-C, telefone de ouvido, infravermelho, leitor digital, uma tela legal, grande, um aparelho relativamente bonito, depende do gosto, tem várias cores, essa cor aqui eu gostei bastante, mas tem outras cores que também são bem bonitas, eu acho que é bem completo. Aí tem uma câmera legal, o estalagem GK fica melhor ainda, aí sim é uma câmera que você fala assim, meu, essa câmera aprovada, um desempenho excelente para quem vai jogar, e uma bateria de 5.000 mAh. Ah, o que é 5.000 mAh? 5.020, vamos corrigir, 5.020 mAh. Dá para você passar o dia todo tranquilo, ou até mais de um dia com essa bateria. Para você que assiste, consome mais mídias assim, meio que ele gasta entre torno de 8.5%, é bem pouco, por hora. Então imagina que você vai ficar mais de 10 horas assistindo, tranquilão. Ah, vou jogar. Em média de 14% a 12% por hora, então dá para você jogar, assistir, você não usa muito o aparelho? Meu, vai o dia, vai outro dia, com a bateria tranquilamente. É claro que ele tem um outro ponto negativo, que nem ele, a câmera já poderia vir um software que já fizesse isso, porém, dá para instalar Gcam, então isso não é um problema. E o preço, né, que ele tem um preço mais baixo do que a maioria dos intermediários aqui no Brasil. Então muita gente está optando por comprar ele, às vezes, meu, se for comprar na Amazon, você consegue parcelar porque ela não tem juros. E tudo, não só o Redmi Note 9, não. Lá na Amazon não tem juros. Então é tranquilo, às vezes, vou parcelar um aparelho, às vezes eu comprar um Galaxy A51, algum aparelho, o preço já sobe demais. Ou a vista é um preço, mas você nunca compra a vista, compra parcelado, então depende muito. Então a galera opta muito o Redmi Note 9 também por causa disso, que ele vai conseguir bater tudo o que o outro aparelho faz e um preço ainda mais em conta. Além de ter o NFC, às vezes eu quero, ah, quero cadastrar meu cartão, quero pagar o pagamento com cartão, dá, completinho. Eu acho que é um aparelho que vai te entregar realmente tudo. Não tem um negócio que fala assim, ai, queria aquilo. Não falta, está aqui, então isso é muito importante. Bom, se você se interessar por ele, link na descrição, comenta uma sugestão de um vídeo, fala assim, ah, testa alguma coisa aí no Redmi Note 9, eu trago o vídeo para vocês. Deixa o like, comenta uma sugestão de vídeo e é isso aí galera, valeu!